Olá, crianças! Eu sou a professora Diva. Estamos aqui para mais um momento literário. Hoje faremos a leitura de uma lenda brasileira com o título Curupira, da coleção Conta Pra Mim. Os índios contam que na floresta vive um anãozinho travesso de cabelo cor de fogo e pés virados para trás. Essa criatura estranha é chamada de Curupira. Amigo da natureza, é comumente visto montado em sua queixada e passa os dias cuidando dos vegetais e dos animais. Quando uma tempestade se aproxima, por exemplo, ele sai avisando as árvores e os bichos para que todos se protejam dos raios e dos ventos. Certa vez, um caçador estava perseguindo um macaco que brincava com seus dois filhotinhos. Curupira, percebendo a intenção do inimigo, começou a andar, deixando bem visíveis as pegadas invertidas. Olhando aquelas marcas no chão, o homem se interessou. Parece que os índios passaram por aqui. Vou atrás, porque eles sabem as melhores localidades para a caça. Depois de muito andar, ele foi atraído por uma bela canção. Na verdade, era o Curupira cantando, e aquela voz conduziu o caçador até a armadilha. O guardião da floresta se aproximou do buraco e ouviu o grito do prisioneiro. — Por favor, tire-me daqui! — Você queria aprisionar os macatinhos? E agora é você que está preso. Bem feito! O caçador, então, ficou muito envergonhado e triste, e Curupira se comoveu. — Não precisa chorar. Vou libertá-lo. Antes, prometa-me que, de hoje em diante, você vai respeitar os filhotes dos animais. — Eu prometo. Eu prometo. Diante do aventureiro já livre, o Ruivinho anunciou. — Agora vá e não esqueça do seu compromisso. O caçador, que ficou realmente arrependido, passou a proteger os filhotes dos animais. E Curupira ficou feliz, porque aquele homem cumpriu a promessa. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Literário. É bom? Vamos lá.